A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 36 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e vos será dado uma boa medida Calcada, sacudida, transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida com que medirdes os outros Vós também sereis medidos Querido irmão, querida irmã A medida adequada para vivermos a vida aqui nesta terra Está no céu O misericordioso é Deus A figura da misericórdia posta diante dos nossos olhos É o próprio Filho de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo enviado para salvar o mundo Quem infunde na humanidade a possibilidade da misericórdia E a fé no perdão é a ação do Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Oferece em um mundo esta possibilidade de receber o perdão A manifestação da misericórdia E também espalhá-la Começamos mais uma semana da quaresma E queremos aprender juntos Que existe uma medida para nós sermos felizes Não nivelar pelo chão desta terra As nossas atitudes Mas olhar para o alto Receber da fonte que é a própria vida da trindade O jeito para nós tomarmos as decisões Olharmos os outros Julgarmos os acontecimentos Por isso não julgar Não condenar Perdoar São atitudes Que podem acompanhar a nossa vida Na nova semana que começa Uma nova etapa Dentro da magnífica estrada Penitencial Estrada de conversão E de vida nova Que fazemos Durante a presente quaresma É palavra de vida eterna Amém Amém